Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7 Extreme, 7 na parada aí vocês já estão vendo que o palco meu aqui no último evento de invasão é... Esse daí é o clã, esse daí é o pessoal do Reino 17, onde só tem muitos castelos fortes, bem mais fortes que o nosso Reino 37 e é por isso que eu gosto desse jogo. É o jogo que estratégia vence o poder e vence o Didin, beleza? Eu vou estar explicando durante o vídeo isso pra vocês. É o Kermit recebendo uma mobilização, a gente fazendo os reforços básicos, estratégicos, os castelos mais fortes com tropas de 10 e com maiores porcentagens defenderam. Ou seja, eles perderam muitas tropas se fizessem zerar o Kermite aí, ou o Kermite, beleza? Foi uma parada muito punk. Mas vambora lá galera, se vocês querem se juntar a nós aí no jogo, no Clash of Empire, é só você clicar no link que tá na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, beleza? Clica nesse link que você vai se tornar um Extreme rapidinho e vai ficar, vai se divertir muito, beleza? Então vambora lá que é o vídeo. Eu vou estar falando todas as etapas do que aconteceu pra vocês aí. Começou pela manhã, o evento começa geralmente ao final de semana. Geralmente esse evento de invasão são três dias, três longos dias, ok? E logo pela manhã já havia um Kermite sem um escudo, um castelo de 145 milhões de poder. E a gente adotou antes algumas estratégias que vocês vão ver por que que a gente venceu dois reinos supostamente bem mais fortes do que os nossos. Esse reino venceu a gente na batalha pelo trono direto porque eles tinham castelos... Tipo assim, vocês conhecem que o castelo aqui do nosso reino aí, o mais forte é o castelo do Ayrton. Eles tinham assim, cada reino tinha uns dez castelos do Ayrton. Então era muito difícil da gente vencer o trono. Foi muito difícil, mas a gente deu muito trabalho pra eles. Lá a gente fez com o Code. Infelizmente, nessa época não ficou muita gente online. Ficaram muitas pessoas offline e não deu pra participar do trono com efetividade. O Kermite já se protegeu no tempo, esse efeito que vocês estão vendo aí é dado pela... Pelo... Ai meu Deus, como é que se fala? Vou lembrar já, já vou falar pra vocês aí qual é a parada, o nome daquela parada ali que eles jogaram. Ou seja, aquilo ali diminui 20% das tropas. 20% das tropas ficam incapacitadas de lutar no castelo. Por exemplo, se você tiver 100 mil tropas, você vai ficar 100, 200 mil soldados ali pra poder lutar. O nome daquilo ali é o artefato. Cada artefato desse jogo, você pega, matando um monstro, você adquire esse artefato. Cada artefato tem um atributo. Ou seja, de ataque, defesa, outros pra esconder tropas, outros pra pesquisas e assim por diante. Esse artefato pode ser saqueado. Qual os prós do artefato? Você obtém um artefato, você obtém atributos. Só que você tem um rastreador atrás de você, que dá pra você ser rastrado o tempo todo. Beleza? Então fora aí, eles já tentaram aí fazer as mobilizações, começar zerando. Mas infelizmente eles perderam mais tropas do que mataram. Quem defende, geralmente, o hospital do Kermat é muito bom e muito punk. Aí seguindo pra segunda estratégia, aí já tem os nossos guerreiros em campo. Aí é o Shields fazendo vários ataques aí aos castelos do reino. Tá, galera? Eu vou explicar como que funciona a estratégia que a gente botou. A gente já sempre faz uma análise antes do reino mais forte. Ou seja, o reino mais forte que tava nessa época aí era o reino 17. Tinha um 17 e um reino 20. O reino 17 era o reino com os castelos mais fortes. Então a gente transpôs todos os nossos castelos. Que colhendo também faz ponto, tá? Os castelos mais fracos são liberados pra colher. Eles fazem ponto e não são muitos. Mas a União faz a força e faz açúcar também, meu parceiro. Faz açúcar também. Não são muitos, mas a cada duas horas vai subindo os pontos. Vocês estão vendo aí que a gente tá com muitos pontos na frente dos demais. Porque a gente fez a estratégia certa. A gente minou o reino mais forte primeiro. E depois eles tiveram que correr atrás. E qual foi a estratégia do Velha Saven que deu certo? Também é antiga, mas funciona, né, parceiro? Porque funciona, né? Ah, e vocês estão vendo aí? Isso daí é uma trapaça. Beleza? Esse cara aí tava atacando os castelos. O que eu fazia? Eu pedi pra que todos os clãs do reino deixassem o recrutamento aberto. Pra que pudesse os castelos fortes reforçarem. Eles viam os clãs supostamente que não tinham poder de reforço. Ou seja, o clã 420 não tinha nenhum castelo 30 com poder de reforço. Pra poder causar algum dano a ele. Então eles atacavam despreocupados. O que eu fazia? A gente fazia. A gente pegava. Entrava o castelo lá do Ayrton. Ayrton ia lá, reforçava. E os caras tomavam um prejuízo, parceiro. Tomavam um prejuízo que era tristeza. Era tristeza. Esse carinha aí, cara. Se eu não me engano, perdeu quase 15 milhões de poder. Se eu não me engano, nessa história aí. Entendeu? Esse carinha aí, sinistro. Perdeu muita tropa. Muita tropa mesmo. O Gavin. Ele tomou um fumo danado, assim como diversos, diversos. Foram, se eu não me engano, que não deu pra gravar todos. Mas, geralmente, por trapaças aí, foram mais de umas 15 a 20 defesas, galera. De trapaça aí, que eu falo de trapaça de armadilha. Os caras iam atacando. Por exemplo, quando eu ataco, eu pensei assim. Pô, quando eu ataco primeiro, o que eu faço? Eu olho os relatórios aí. Eu olho o clã, vejo se naquele clã tem algum castelo forte que possa estar reforçando os castelos que eu estou atacando. Eu vejo que tem tudo poder razoável, eu vou e ataco. Era o que eles fizeram também. Eles olhavam o clã lá, pô, não tem nenhum castelo forte aqui. Eu vou atacar tranquilamente. Eles metiam a primeira marcha, só que a primeira marcha com o leão é a marcha que tem as porcentagens fortes. As demais, não. Tem as porcentagens medianas. Então, eu atacava ali com o leão e mandava um monte de marcha. Porque você saqueando também, você obtém pontos. Beleza? Então, eles queriam saquear. Quando eles iam nessa de saquear, meu parceiro, aí o bicho pegava mesmo. O bicho pegava mesmo. Aí está aí o desespero do cara aí. O cara tomou-lhe um fumo. E é por isso que vocês ficam falando. Pô, Sérgio, por que você não volta para o Kock? Porque o Kock, por mais que a gente tenha uma estratégia muito bem elaborada, muito bem acirrada, que o reino jogue junto, que o reino siga essa estratégia à risca, não dá para ganhar. Não dá para ganhar. Aqui sim. Aqui a gente botou a estratégia. Nosso reino era muito mais fraco que os outros dois, galera. Tecnicamente, se vocês olhassem no papel assim, o reino 20, vocês olham o reino 20 e o reino 17 e olham o reino 37. Vocês vão ver, caraca, como esses caras conseguiram ganhar desses dois reinos. E pior que eles tentaram, 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 ficaram no desespero. Tentando fazer isso o tempo todo e não conseguiram, cara. Não conseguiram. Não conseguiram, tá? A gente fazia o seguinte, quando o Ayrton ficava offline, ele estava lá no ocupado, pegava o castelo, daí fazia alguns reforços para estar dando constância no trabalho. Ayrton ficou em primeiro, disparado com muitos pontos, em primeiro lugar, tá? Esse daí tá aí o cara, esse cara aí, ó, eu botei à espera de um milagre. Ele estava esperando, isso já era final, isso já era segunda-feira de manhã, se eu não me engano, acho que era segunda de manhã. Olha a pontuação que a gente estava na frente deles, do reino 17, aquele ali. O Ayrton fez 525 milhões de pontos, então foi ponto pra caramba, entendeu? Eu fiz 58 que eu fiquei mais dando suporte, fazendo alguns ataques. Então é isso aí, galera. Um grande abraço! Não esqueça de dar o like, valeu! Fui! É nóis! Ou...